Estamos de volta com o diretor do Centro Sebrae de Sustentabilidade, José Guilherme Barbosa Ribeiro. Zé, conta para a gente um pouquinho, você falou da quantidade de material à disposição de todo o país, das experiências, tanto das pequenas empresas quanto dos governos na área da sustentabilidade. Como acessar todo esse conjunto de conteúdos e de que forma também vocês trabalham na capacitação das regionais do Sebrae? Primeiro, é um trabalho mesmo de consultoria, mas só que, por trás disso tudo, tem um grupo gestor. Por exemplo, é um trabalho em rede que o Sebrae Mato Grosso e especialmente o Centro de Sustentabilidade fazem. Modernamente, as empresas trabalham em rede, nós também trabalhamos em rede. dessa riqueza toda, tudo isso que estou falando, eu quero compartilhar e dividir com todos os colaboradores do sistema Sebrae em todos os estados. Todos os Sebraes têm as pessoas, os profissionais que se identificam, que são profissionais com conhecimento profundo em sustentabilidade, e quando eles detectam um caso que pode ser referência em um determinado setor, eles nos comunicam e nós vamos fazer todo um levantamento daquele case. como que o empresário pensa, por que ele fez aquilo, como que ele fez, quais os materiais que ele utilizou, e aí nós disseminamos isso não é só para o Brasil, não, é para o mundo inteiro, porque conhecimento não pode ficar limitado, conhecimento tem que ser universalizado, é assim que a gente trabalha, portanto, o Centro de Sustentabilidade é um centro de irradiação, certo, de conhecimento, e, se possível, normalmente acontece de transformação da cabeça, e principalmente das atitudes dos cidadãos e cidadãs que estão nesse planeta. A responsabilidade nossa é com o planeta, não é só, agora, se a gente tem que tratar muito bem a nossa casa, tem que tratar muito bem o nosso jardim, a nossa praça, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso bioma e o nosso país. Esse é o conceito, é muito amplo. Agora, para isso, tem que ter milhares de pessoas, e eu fico extremamente feliz nesse momento, que eu tenho certeza que o programa de vocês vai alcançar milhares de pessoas, talvez até milhões, porque o que a gente precisa é isso, essa transformação dentro da gente, a hora que a gente acredita, a hora que a gente coloca em prática, o bom exemplo multiplica-se espontaneamente. Agora, se precisar de ajuda, o CSS está à disposição. Tem casos de comércio, de indústria, de serviço, na área rural também tem muitos casos, enfim, são centenas e centenas. E, se não tivermos, vamos ter toda a humildade de falar assim, vem cá, você conhece algum caso que aplicou à sustentabilidade? Nos sinaliza que nós vamos lá, queremos documentar para poder colocar para toda a sociedade, do planeta, certo? Eu quero, por exemplo, ano retrasado, nós recebemos um grupo de Moçambique, de profissionais do Moçambique que vieram a Mato Grosso, vieram, ficaram 25 dias aqui com os nossos técnicos, nós transmitindo os nossos conhecimentos. Independente disso, os nossos técnicos vão a outros SEBRAIs, vários SEBRAIs já tiveram aqui no Brasil, já tiveram oportunidade de participar de treinamentos com o nosso quadro de profissionais altamente qualificados. Independente disso, nós já tivemos a participação, o convite na Feira de Milão, vários eventos internacionais, e que nós ficamos muito honrados, porque, exatamente pelo Google, o mundo inteiro tem acesso. E aí nos descobriram e a gente vai fazendo um trabalho que nos dignifica muito. E sobre essa questão internacional, desse diálogo que ultrapassa fronteiras, não é só do Brasil, não é só dos Estados, vai na individualidade. Qual a importância de participar de grandes movimentos internacionais e aderir a agendas como, por exemplo, a do Pacto Global? E a da própria agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Olha, o Pacto Global, antes de mais nada, é um momento de troca de experiências, de conhecimento contínuo. Através do Centro de Sustentabilidade, nós, digamos assim, provocamos e capacitamos. Hoje, os 27 SEBRAIs, alguns já estão no Pacto Global e outros em processo de desenvolvimento. Eu imagino que, até o final do ano, todos os SEBRAIs, inclusive o SEBRAI Nacional, farão parte do Pacto Global. Esse é um motivo de grande alegria para a gente. Lógico, provoca uma demanda muito grande. Mas nós estamos aqui para isso mesmo, para aceitar os desafios. E tem uma... Acho que essa reportagem que vocês estão fazendo nesse momento veio no momento adequado, porque essa semana nós recebemos o convite para o CSS liderar... Nós vamos ter um espaço muito grande na Cota 27, que vai acontecer agora no Egito, em novembro. E o SEBRAI Nacional delegou para o Centro de Sustentabilidade para que nós liderássemos todo o sistema SEBRAI lá. Nós vamos fazer uma belíssima apresentação, porque o COP27 é o contrário do COP26. O COP26, que aconteceu em Glasgow, ele tratou de relatórios, muito mais da parte científica. E o COP27, que é esse que vai acontecer agora, ele quer realizações. O que efetivamente está sendo feito? Exemplos que nós temos na prática. E nisso, o Brasil tem milhares, 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 tanto no poder público quanto a iniciativa privada. Eu tenho convicção de que, a partir do momento que acabar a COP27, a própria imagem do Brasil, em termos de sustentabilidade, vai ser muito diferente, positivamente. Eu tenho a convicção disso. E eu tenho certeza absoluta que o Centro de SEBRAI de Sustentabilidade, todo o sistema SEBRAI, todas as pessoas comprometidas com sustentabilidade, vão se sentir honradas com a nova imagem que o Brasil vai ter. Eu tenho a convicção, eu tenho a convicção que o Brasil pode ser o país referência mundial em sustentabilidade. em vários aspectos. Em vez de conhecer o Brasil apenas pelo futebol, pelo samba, antes de mais nada, nós vamos ser considerados o país da sustentabilidade. Na parte de energia, nós já temos um destaque muito grande, mas existe possibilidade de energia verde ser desenvolvida, é um campo fantástico, que nós podemos crescer demais. Mas não é só isso, não. Na economia circular, também a gente vai poder fazer um belo trabalho e mostrar várias coisas que o mundo vai ficar boquiaberto com as coisas que nós já estamos fazendo. Seja na floresta amazônica, seja no Cerrado, seja no Pantanal, seja nos Pampas Gaúchos, seja na Mata Atlântica, nós temos exemplos que dignificam e que mostram o real sentimento que o brasileiro tem e a responsabilidade que nós temos com a sustentabilidade. Quando a gente fala de pequenos negócios e soluções, a gente fala também de inovação social. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui também um pouquinho da experiência, que é atuar em três biomas diferentes. Quer dizer, o que tem de solução nesses espaços e que pode estar sendo replicado? A gente, recentemente, o Brasil se conectou novamente com a novela Pantanal, acompanhando o dia a dia, todo mundo se sentiu parte visitante, parte desse Brasil que a gente está tão distante aqui no Rio de Janeiro, mas que é tão presente quando a gente pensa em Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de conectar biomas e de olhar também para a natureza como solução de sustentabilidade e solução de problemas que a gente tem nas cidades. Eu quero falar para você o seguinte, o SEBRAE Mato Grosso, em parceria com o SEBRAE Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo um trabalho pioneiro, que é um trabalho de trabalhar no bioma Pantanal. É necessário dizer onde nós queremos chegar. No segundo momento, este ano, de 2021 e 2022, nós estivemos dando foco ao território do Pantanal no Brasil. mas o Pantanal também tem parte da Bolívia e parte do Paraguai. Então, na verdade, ele é além fronteira, como as coisas da natureza. O Rio Paraguai é um rio, mas ele não é divisor de um bioma. Pelo contrário, faz parte e alimenta todo esse bioma Pantanal. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho a nível social, a nível de saúde, a nível de integração do Pantanal e, principalmente, do resgate da cultura pantaneira. A novela, sem dúvida alguma, está nos ajudando muito, certo? Porque evidencia, pela maneira de falar, pelas atitudes, coisas do dia a dia, do homem comum do Pantanal. Evidentemente, tem o lado artístico todo, mas muitas das coisas são bem perto da realidade, principalmente no que tange ao visual, às paisagens. São coisas deslumbrantes que o brasileiro, às vezes, não conhece. E nós temos a oportunidade de estarmos bem próximos aqui e a gente está fazendo uso disso daí. Agora, independente disso, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, muito bonito, no meio da floresta amazônica, que ninguém fala. em Juína, na fronteira com Rondônia, nós estamos fazendo um trabalho com castanha, castanha do Brasil, que nós, tradicionalmente, chamamos de castanha do Pará, mas o nome de mercado é castanha do Brasil, e com as comunidades indígenas e com os povos que fazem a colheita das castanhas no mato. E é um trabalho muito legal, um trabalho social, que remunera muito bem. o produto dessas empresas está sendo exportado, todo ele para os Estados Unidos, praticamente quase todo, de uma excelente qualidade para os Estados Unidos, para o Canadá. Estão dando, além de divisas, estamos dando um grande, melhor status para aqueles nossos brasileiros e irmãos que estão no meio da floresta amazônica. E é isso que a gente tem que, na verdade, fazer. Fazer com que as pessoas, naquele bioma, naquela cidade, o desenvolvimento local e sustentável começa por aí. Temos que levar condições econômicas, sociais e até de saúde também melhores para que eles se sintam vitoriosos no lugar, no lugar que eles estão. Não precisam provocar êxodo nenhum. Êxodo é um problema sério em que todas as instituições internacionais estão muito preocupadas. Nós, no Brasil, temos que estender as mãos para aqueles que vierem aqui. mas não precisamos fazer com que os nossos vão para fora. Nós temos condições de gerar emprego, gerar empregos dignos e com sustentabilidade no nosso território, nos nossos biomas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já em foco aqui em política e economia, sustentabilidade também, também ao Juntos. INSCREENCIA